Esporte de olho. De saída do Olympiacos, Marcelo está na mira de seis gigantes do Brasileirão. Fala torcedor do Leão da Ilha, se você não quer perder nenhuma notícia do maior do Nordeste em primeira mão, já se inscreve neste canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do Esporte Recife, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Marcelo, craque brasileiro de 34 anos de idade, ídolo do Real Madrid e atualmente jogando pelo Olympiacos, na Grécia, está prestes a se tornar livre no mercado. Ele chegou recentemente ao futebol grego, mas já está de saída do Olympiacos devido aos planos do clube para o seu elenco. No Brasil, seis grandes clubes estão interessados em contratar Marcelo. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Esporte, que postamos por aqui, obrigado! Continuando. Os três grandes de São Paulo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, encantaram, assim como Botafogo, Fluminense e Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores e a maior potência financeira do futebol brasileiro. No entanto, não há nenhum contato avançado ou negociação em andamento com qualquer um desses clubes. E aí, torcedor do Leão, na sua opinião o Marcelo seria um sonho distante para o Esporte Recife, ou não? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso rubro negro nordestino.